Salve seus malucos beleza do canal, é nóis que voa, bora pra mar um dia de trampo? Bora primeiramente né, vamos agradecer aí a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar pilotando, nossa querida xijotinha, bora lá né. Nóis não trampar, nóis não abastece, nóis não anda, nóis não compra, nóis não faz nada. Então vamos sempre agradecer, passar aqui por baixo aqui. E aí galera, o que vocês estão achando do canal? Tá bacana? Pode mandar bala, fala o que vocês acham, se tá bacana, o que nós acrescenta aí. Que não é, pode melhorar. Mas vamos melhorando aí pra vocês aí, o que vocês precisarem aí, não é, manda bala. Galera, que bacana velho, tava ontem aí no meu Face, sei quem assistiu aí o vídeo do rachinha aí com a Hornet aí, nem conhecia o cara, sabia nem quem era cara. O cara ontem simplesmente mandou uma solicitação de amizade que ele viu o vídeo. Pô galera, que legal velho, bacana isso. Nem esperava que o cara ia ver, não conheço. A gente até trocou uma ideia depois. Vamos marcar aí de, me dar um rolezinho aí com ele. A Hornetzinha dele, maluco, muito gente boa, gente fina. O Michel aí. Aí Michel, fica um salve aí pra você velho, isso aí é muito gente boa, cara. É isso aí que nós curtem, né, quando a gente anda de moto. Galera, gente fina, de responsa. Isso aí é gostoso pra caramba, gente. Eu coloquei a mãozona aqui na frente da câmera aqui. Cara, tá um sol, velho. Bem na cara, cara. Puta merda. Não conseguiu quase ver nada pra frente. Outra coisa, hein, galera. Gostaria de agradecer aí. O canal passou de ser inscrito, cara. Eu não imaginava isso tão rápido, cara. Mas nem um mês aí que eu fiz o canalzinho aí, um mês. Por aí. Gostaria de agradecer vocês, velho, do canal. Vocês são gente boa pra caraca, velho. Vocês estão me ajudando muito aí, dando uma força. Sempre deixando aquele like de responsa. Sempre deixando aquele comentário que a gente sempre agradece. E é isso aí, velho. Eu agradeço mesmo. De coração é vocês. Vamos ver quem consegue subir esse número de inscritos. Subir os likes. Dá aquela força. E é isso aí. Vamos trabalhar. Não curto muito em trabalhar a TJ, mas... Peguei ela, vamos gravar, né? Também não dá pra ficar só em casa, né? Aí, filha, tá assustada? Não assusta, não. Tá olhando no retro, vale, tá assustada. Aqui nós é meio maluco mesmo. Às vezes nós dá uns 5 minutos de maluquice na gente. A gente faz umas loucuras. Então, galera, eu tive a ideia aí, ó. Quando... Cada vez que eu bater sem inscrito, velho, eu vou dar uma cortada de giro bem decente. Uma cortadinha bem gostosa. A moto não tá solcando aí. Já me perguntaram se ela tá solcando ou não tá solcando, galera. Preciso ver isso aí ainda de colocar. Aí, galera, sempre preferência aí pros pedestres. Seja sempre educado. Um dia pode ser você querendo atravessar a rua. Mal na jaca. Então, galera. Dá aquela cortadinha de giro decente aí, né? Teve um cara que perguntou pra mim aí, deixando nos comentários aí, se tava solcando. Não tá solcando. Tá com escapamento Power Full. Tiva de carbono. Curto muito o ronco dele, velho. Mas ainda vou deixar solcando ainda pra... Pra testar. A alegria da... Que falam aí que a moto berra que nem louca. Hum. 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 É isso aí, galera. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Agradecendo muito vocês. Obrigado. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Compartilha aí quem puder. Sempre vamos estar juntos. Na humildade, na responsa. Sempre vou estar trazendo vídeo assim que eu puder. Eu vou fazer um vídeo detalhado aí, mostrando o escape dela. Melhorzinho aí pra quem tá perguntando. Cara, que sol. Se você olha pro lado, você não vê nada. Vamos, filhinho, vamos. Obrigado, hein. E é nóis. Nóis que voa. Nóis que tamo junto. Valeu pelo ser inscrito. Vamos dar aquela tiradinha de giro aí pra galera que curte. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Deixa seu like, compartilha. E até a próxima. earth não vem lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL